Agora eu vou tentar desmanchar essas malas, arrumar essa bagunça aqui que não vai ser fácil. E é isso aí, né, pessoal? Conforme for acontecendo o vídeo, eu vou mostrando pra vocês aí a nossa chegada. É uma bagunça total. Pessoal, então tá aqui, ó, minhas coisas que eu trouxe de viagem, que eu levei com minha coberta, minhas roupas. Agora eu vou guardar, né? Já tirei tudo aqui da mala, ó. Essa mala aqui depois eu vou guardar também. Tá tudo aqui, ó. Algumas coisas eu já guardei no banheiro. Tudo aqui. Então eu vou agora guardar, né? Ó, desvaziar essas malas, essas coisas aí e guardar. Então é isso aí, né, pessoal? Se tem uma coisa que eu não gosto é de fazer mala e fazer mala. Mas tem que fazer, né? Então bora lá guardar essas coisas. Eu detesto desarrumar a mala. E arrumar pior. Arrumar é ruim, mas guardar é pior ainda. Então eu vou colocar aqui, meu tripé, pra mim poder guardar minhas coisas. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vem comigo que eu vou mostrando pra vocês a bagunça que tá lá fora.